Música Valeu rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Inês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É Shinobi, isso, Shinobi Life E hoje, mano, hoje eu voltei aqui com minha Katsuki Porque agora, pra quem não tá ligado, eu sou o dono de uma Katsuki E também tô com meus amigos, que eu tô aqui com Toppen e Açaí, tudo bem? Oi! E aí? Oi, eu queria avisar um negócio pra vocês Pra todo mundo que gosta de Shinobi Life, já vou logo avisando o vídeo começar Deixa o gostei, porque esse vídeo tem que ter, tipo, muito gostei Pra eu continuar trazendo Shinobi Life, tipo, vamos lá Uns 10 mil gostei eu trago outro amanhã Pode ser fazendo mais coisas que eu vou fazer hoje Só que eu não vou explicar ainda o que eu vou fazer Porque eu vou explicar ao turno do vídeo Mas vocês vão gostar do que eu vou fazer, demorou? E também, você tem que deixar o gostei pro YouTube te avisar que saiu um vídeo novo mesmo Porque senão o YouTube não avisa mais Agora o YouTube, ele só avisa quem dá gostei no vídeo, entendeu? Então vamos lá Ó, é o seguinte Top, aí? Top e Sá Ah, primeiro ano de mais nada O Top, ele é um membro da Katsuki Porque automaticamente ficou eu, ele e o Dre somente na Katsuki, certo? Agora, 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 agora Não, você não, o dono sou eu, você cala sua boca Você é muito fraco pra ser dono Agora eu sei que tem um outro membro na Katsuki também chamado Arthur Que é um inscrito nosso, o Arthur BR Ele também é um novo membro da Katsuki Que o Drake conseguiu chamar ele Ele matou o Drake Ele é forte, hein? É, e passou do teste Então ele mostrou que ele é forte pra entrar na Katsuki Mas, tem um porém A gente tem a Sá aqui E é o seguinte, Sá Você não é da Katsuki Então, eu tenho duas opções pra você Eu vou ser bem gentil com você Eu tô assim, ó Ó minha roupa Não, não é A roupa não te faz da Katsuki Então, ó Eu tenho duas opções pra você Todo mundo que é da Katsuki A gente não se ataca A gente não se mata A gente só treina junto Mas, quem não é da Katsuki A gente mata, entendeu? Ah, entendi É Eu não quero morrer Eu quero entrar pra Katsuki É, então Deixa eu até criar uma parra aqui Que você já top Então, aceitei Tá, o que eu vou ter que fazer Pra poder entrar na Katsuki? Então, ó É o seguinte Pra você entrar na Katsuki, Sá É simples Eu vou explicar aqui Todas as ergas pra entrar na Katsuki Primeiro, você tem que encontrar Um general da Katsuki É, entre aspas, líder Porque eu, tipo, sou o chefe Mas tem um líder da Katsuki Pra batalhar As mil Os dois líderes são o top É o top ou o drain Então, você tem que encontrar Se você me ataca de novo Eu vou te matar Então, você tem que encontrar o top ou o drain Dentro da partida, entendeu? Aí, você tem que batalhar contra eles Você tem que se mostrar forte Ou tem que ganhar deles da batalha Se você não ganhar deles Você não é parte da Katsuki A gente não vai te aceitar E você vai ter que treinar mais Se você ganhar Você tá aceito também Ou se eu achar que você é forte Mas, tipo, raramente eu vou estar aqui Então, geralmente, é ganhar Dessa vez, eu tô aqui Então, se eu achar que você merece Que você pode ficar forte Eu te chamo pra Katsuki Mas, se eu não achar Você continua sem ser da nossa Katsuki Certo, entendi Então, eu vou ter que lotar contra o top Ah, e você quer ver um dos poderes da Katsuki? Uhum Olha só isso aqui Deixa eu botar aqui Que eu tô com medo Ah, não Me acerta, não Nossa E aí, o que você achou disso? Isso é incrível Já morreu, já Morreu Eu morri, não Não, ela morreu agora Agora ele me acertou Eu fiquei com um pouquinho de vida Deixa eu recuperar aqui com meus frutos de pura Olha, você viu Eu só aguentou um ataque meu Ó, outra coisa é essa aqui Eu posso me teleportar Olha só Ah, eu também posso ir Sabia que eu também posso agora? Sim, eu tô ligado Então, tipo Como eu tô Porque eu sou level 2.500 Eu sou o máximo de level do jogo Então, eu tenho todos os poderes possíveis do jogo Entendeu? Uhum E sem contar que eu sou S2 E bounty 60 mil Se eu for parar pra ver Eu sou o cara mais forte do servidor Eu sou bounty 37 É, então E S2 S2 é o maior ranking que tem no jogo Estão trazendo Eu sou um viciadinho no jogo Então, é o seguinte Sá Você tem a oportunidade de passar e entrar pra Katsuki Se você conseguir me impressionar numa batalha Ou batalhar contra o Top e vencer No 3 você vai Pode ser? Pode Eu vou ficar aqui observando Essa é a única regra da Katsuki Você só tem que atacar e ganhar de algum líder Mas antes você tem que organizar Você não pode chegar e atacar ele do nada Tem que fazer contagem e tal E atacar ele Você tem que concordar e te chamar pra Katsuki Você não pode simplesmente matar ele Entendeu? Porque se você matar ele não vai contar Só vai tá matando ele mesmo E ninguém tá ligando Entendeu? Ninguém quer saber E aí Top Line Preparado pra morrer pra mim? Vamos lá então Pode vir Preparado Top pra testar ela? Vai no 3 Preparado 1, 2, 3 e valendo Eu já vi que a defesa dela é lerda Ela já morreu já? É muito Nada não Mas vai morrer agora aqui Morreu Caraca, você é muito fraca Que droga Eu sou o level 700 Que level de vocês? O top Eu sou 2.500 O top é 1.000 e pouquinho É 1.500 e 3 Mas se você tivesse usado um pouco mais a sua defesa Você poderia ter atacado o top Você não conseguiu nem atacar ele direito Não posso ter segunda chance, não? Tá, vai Pode tentar Por enquanto isso eu vou ver Eu vou usar a sua mão Peraí Tá, vai Oi Vou perguntar aqui Alguém Alguém quer fazer teste pra entrar na Katsuki? Vamos ver Se alguém quer Mas pega a gente level alto e nem Não, sim, óbvio Chegando aqui Não vou pegar a gente level baixo não A Sai é o level mais baixo que eu tô pegando Porque tipo, a Sai é a nossa amiga Então a gente não pode, né? Vai lá No 3 de novo, Sai Pode ser? Vamos Vai 1, 2, 3 e valendo Vai Ué O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Sai? Você tá sacando amaterasu no horizonte Meu Deus do céu Ué Oxi Caramba, ela tem 3 tipos de amaterasu diferentes? Como assim? Eu tenho vários segredos, Inei Caramba Ela te matou, mano Não é amaterasu, Top Sério? Não, é porque Você me amandou, não Tinha bugado Ela foi lá e tacou outro em mim Eita, acertei o Inei também? É, foi uma estratégia boa Sim, você me acertei Ui Legal, né? Nossa, você tá acreditando Só que não vai ter como você escapar, não, Sai Você foi bem contra o Top Mas contra mim não tem como você ir bem, Sai Eu ainda tenho que lutar contra você? Achei que era só contra o Top Não, é só contra o Top Eu só quero te matar só por, né? Porque você me atacou Mas enfim, Sai Como você conseguiu matar o Top Porque Não sei como Mas você conseguiu distrair ele Tá Mas a regra da Katsuki é clara Mesmo pra Na minha opinião Isso foi uma luta que era digna de entrar pra Katsuki Mas Como você conseguiu matar o Top Não, não, não Já foi, já sei Conseguiu matar o Top Mas como você conseguiu matar o Top A regra é clara A regra é clara, né, mano? Você Tá admitida pra dentro da Katsuki Mas Eu não suporto que você continue fraca assim Eu quero que você treine Nossa, você quer que eu chegue em que level? 2 mil? Sim, eu quero que você chegue em level 2 mil Você tem um desafio Eu sei que você também grava Você também grava vídeo Então você tem desafio Você tem que Conseguir ficar mais forte Simples assim Tem que conseguir ficar mais forte Tá bom, eu vou tentar Eu quero que você alcance pelo menos Na próxima vez que eu falar com você Você teve no mínimo level 1.500 No mínimo Nossa, mas é muito pra quem tá no level 1.500 Você falou em 2 mil? Ah, mas tá, tá Eu vou tentar, eu vou tentar 1.500 é menos que 2 mil Então, no mínimo E se eu conseguir? Se você conseguir Eu continuo Eu deixo você com o Shonakatsuki Se você não conseguir Eu te expulso da Katsuki Nossa O cara é rígido assim Simples, né? Ah, porque você tá muito fraca pra gente Você ainda tá na transformação das asas do Sasuke Essa é a transformação mais básica aqui no jogo A marca da produção Eu tenho outras Mas é que eu tô querendo usar essa Se liga, olha isso aqui Você sabe pelo menos como voa com ela já? Não Não? Ó, eu vou te ensinar alguma coisa já Ó, usa a marca Tá, vou pegar ela aqui Usou a marca? Jutsu, pronto Tá Agora Depois de usar a marca O que você vai fazer? Você já ativou ela já? Ativa ela, vai lá Agora você vai Boa Ué Quase matou a menina Matou a menina no meio do meu treinamento No meu explicamento Obrigada, Top Mas não fui eu Eu acho que foi, seu Jutsu de Amaterasu Ó, deixa eu te ensinar então só Eu vou te ensinar usando ela Eu tenho ela também, ó Fica vendo Ó, você vai equipar a marca, não é? Ó, você usa a marca Aí tem um botão pra você ativar ela, tá certo? Tipo, você não aperta o Z pra você usar ela? É Aí você aperta de novo Você sai voando Ele é do You, né? Olha que ela Entendeu? Mas só tem um porém A marca, ela voa por muito pouco tempo Entendeu? Igual, essa sua marca também Outra que você tem Que é a Lariate Que se chama Ela é uma marca de raio Se você apertar o Z Você dá o Lariate no cara Calma aí Eu não tô conseguindo acertar por quê? Ah, tá Eu apertei o Z duas vezes Não, aperta o Z só uma vez Viu? Você sai voando Só que agora você tá voando baixo Nossa, eu fui de cabeça, não viu? Aham E tem o outro também A sua do Lightning Tenta usar ela Ativa ela aí pra você ver É a dos raio, né? É a dos raio Ativa ela pra você ver Hum... Pronto Ativou? Agora aperta o botão Z em mim Eita Você subiu Meu Deus Foi o Top O Top jogou o PEN em cima de mim Vai, aperta o Z em mim Não tá indo? O senhor já tá ativado já? Aperta o Z Tá saindo tudo Esquisito É, não tá indo Não tá indo Ah, de qualquer jeito Tem outras coisas ainda Igual esse aqui, ó Do Naruto Cube Tem vários tipos de coisa Você pode ativar Ó, do Naruto Cube Olha que legal Você aperta o Z O que acontece? Eu posso testar Meu Amaterasu em você? Nossa, se você não usar 300 mil pode sim Mas pera aí Boa, obrigado Tirei um pouquinho de vida É, tirou Só o... Um pouco Mas daqui a um tempo A gente vai conseguir matar ele Ah, já demorou Se ligou nisso aqui Ah, e Samana, Suzano e mim Não, não é Suzano É da Cube É um outro ataque Que você tem na Cube Entendeu? Tem vários tipos de ataque Nesse aí do Subjutsu Você só tem que ativar o certo Então, ó Se eu fosse você Eu treinava bastante No próximo episódio Eu vou querer que você esteja Pelo menos level 1500 Você vai ter que duplicar seu level É difícil Mas você vai ter que duplicar Olha, esse cara aqui Matheus Ele é level o que? 2500 Caramba Ele parece ser forte, hein, mano E é top Que tal você fazer o teste Pra ele ir pra Katsuki Hum, tô de acordo Ele falou E aí, né? É, então Pergunta pra ele se ele quer fazer parte Enfim, eu vou ficando por aqui Tchau, fui